Autoridades e políticos da região de Presidente Prudente, interior de São Paulo, discutiram neste final de semana o desenvolvimento da região com a deputada estadual Edna Macedo. Balança. A deputada estadual Edna Macedo conheceu de perto o balneário Laranja Doce, o cartão postal da cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo. O turismo é uma das maiores fontes de renda da região e precisa de investimentos. Traz divisas e ao mesmo tempo geração de empregos. Isso é muito importante para a cidade. Em João Ramalho, a aposta dos governantes é no esporte. A formação de crianças e jovens passa pela prática esportiva. João Ramalho não tem esse projeto da areninha. Então estamos aqui hoje no local onde vai ser construído essa areninha, porque areninha é vida, é saúde. Ela é uma quadra com piso sintético. As crianças podem jogar bola, podem jogar basquete e já vem com arquibancada, com iluminação. Enfim, é um projeto sensacional. Edna Macedo também recebeu o título de cidadã ramalhense na Câmara Municipal da cidade. Eu estou muito emocionada, porque é uma responsabilidade ainda maior, porque agora, como cidadã, João Ramalhense, eu me sinto na obrigação de ver dobrado o meu serviço. Em Presidente Prudente, a maior cidade da região oeste de São Paulo, a deputada escreveu um versículo da Bíblia em um evento na Câmara Municipal. A iniciativa faz parte de um projeto da Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangelicos. Durante o evento de lideranças políticas e religiosas, também foram discutidos assuntos como a geração de empregos na região do Pontal do Paranapanema, a mais distante da capital paulista. E é importante suscitar esse grande debate para que trabalhador, empresário, poder legislativo, poder executivo possa alcançar soluções e políticas públicas para restabelecer o desenvolvimento econômico da nossa região. Nós temos que dar fortalecimento aqui, porque é uma região muito rica. Então nós vamos buscar esses recursos para dar maior visibilidade nacional e também para o desenvolvimento da cidade e de toda a região do Pontal do Paranapanema.